Constrói um círculo circunscrito ao triângulo. Isso será um círculo que passa pelos vértices, pelos três vértices deste triângulo. Podemos construí-lo usando um compasso e uma régua, ou um compasso virtual e uma régua virtual. Então o que queremos fazer é centrar o círculo no ponto em que se cruzam as mediatrizes dos lados. Costumamos chamar a esse ponto o circuncentro do triângulo. Vamos então descobrir o ponto onde se encontram as mediatrizes dos lados. Vou colocar aqui um círculo cujo raio seja maior do que a metade deste lado e agora vou fazer outro círculo com o mesmo tamanho. Vou fazê-lo exatamente com o mesmo tamanho deste que acabei de fazer e vou colocá-lo ali. E isto permite-nos construir a mediatriz deste lado. Se eu passar por aquele ponto e este ponto aqui, esta linha bisseta este lado e forma com ele um ângulo reto. Agora vamos fazer o mesmo para os outros lados. Então se eu mover isto para aqui e na verdade eu apenas preciso de o fazer para um dos lados, porque a interseção de duas linhas já me vai dar o ponto. Deixa-me pôr o ecrã para baixo para se ver melhor. Agora junto outra linha aqui e vou fazê-la passar neste ponto e vou fazê-la passar naquele ponto e assim temos a mediatriz. Temos a mediatriz deste lado aqui. E eu poderia fazer o mesmo para o terceiro lado, mas a sua mediatriz viria necessariamente interceptar neste ponto também. Agora só tenho de centrar um destes círculos. Vou remover um deles. Vai ser já este. E depois só tenho de mover este círculo para o circuncentro e ajustar o seu raio para que fique bastante perto de tocar nos três vértices do triângulo. Não tem de ser perfeito porque este exercício tem alguma margem de erro. O mais importante é termos feito uma tentativa de desenhar as mediatrizes dos lados para encontrar o circuncentro e depois centrar lá o círculo.